Terminou ontem o prazo para entregar o imposto de renda. Mais de 34 milhões de brasileiros enviaram a declaração. Mas quem ainda não acertou as contas com a receita, tem de correr para evitar multas. Quem perdeu o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda 2022 deve ficar atento agora à multa, que é de 1% ao mês, sobre o valor do imposto que o contribuinte está devendo, limitado ao máximo de 20% do total. A multa não é fácil, assim, 20 mil reais, 1% é 200 reais ao mês. Então, assim, ele tem que entregar o mais rápido possível. A multa é gerada na hora da entrega da declaração e o contribuinte terá 30 dias para fazer o pagamento. Depois desse prazo, começam a correr juros de mora, corrigidos pela taxa Selic, atualmente em 12,75% ao ano. Além da multa, a Receita Federal também pode cancelar o CPF, e sem ele, não é possível abrir conta em banco, pedir cartão de crédito e nem prestar concurso público. O Marcos, que mora em Brasília, quase perdeu o prazo e correu para entregar a declaração no último dia. Alguns informes de rendimento de contas que eu encerrei, tive dificuldade de ter acesso a esses informes, só consegui tirar na última semana. Se a declaração tiver alguma pendência, ela será separada para uma análise mais profunda. Caso caia na famosa malha fina, é preciso fazer a regularização. No início de junho, os contribuintes terão a possibilidade de obterem um extrato de processamento da sua declaração do imposto de renda, onde ele vai saber exatamente quais são as pendências e ele vai poder, então, fazer os ajustes necessários. Então, vamos lá.